Motociclista morre em acidente e corpo é encontrado às margens da MG400. Mais bonitês, oferecimento, drogaria Nossa Senhora Aparecida, virtual celulares, asmate proteção veicular, ótica vemos e postos montrelato. O corpo de Ismael Barbosa, de 35 anos, foi encontrado às margens da rodovia MG400, próximo ao distrito de São Pedro do Passatriz, no início da tarde da última terça-feira, dia 30. Segundo a polícia militar, familiares contaram que ele participava da festa do carro de boi na comunidade Riacho Morto, quando na manhã de domingo foi visto pela última vez. Amigos e familiares do Ismael iniciaram as buscas na última segunda-feira, quando perceberam que ele não compareceu à fazenda onde ele trabalhava. Cleone Ribeiro, que ajudava nas buscas com o seu drone, visualizou algo estranho à beira da rodovia. Ao aproximar o aparelho, percebeu que se tratava do corpo de Ismael e, ao lado, a motocicleta da vítima, uma Honda CG125. Ainda de acordo com a polícia militar, a suspeita é de que o motociclista tenha invadido a contramão ao entrar em uma reta e caiu fora da pista. Ele foi encontrado com um capacete na cabeça e parte do corpo estava debaixo da moto. A equipe de perícia da polícia civil esteve no local e, após a conclusão dos procedimentos periciais, o corpo foi liberado. A equipe de perícia civil esteve no local e, após a conclusão dos procedimentos periciais, o corpo foi liberado.